Voltando, vamos ver aí, ele já está finalizando a instalação né, demora um pouquinho ainda, mas logo já iremos inicializar o sistema. Vamos lá, vamos lá. Como vimos ele terminou a instalação, vamos reinicializar, só que antes, bom vamos manter a reinicialização aqui, talvez seja necessário tirar o CD da máquina virtual, a imagem ISO né. É, realmente, está vendo? Vamos dar uma ESC aqui, vamos desligar a máquina virtual, caso alguém tenha voltado. Pode fechar aqui ó, desligar a máquina virtual. E vamos inicializar ela, tirando o CD, senão ele vai ficar pedindo. Vamos vir aqui, vamos colocar o drive do hospedeiro, ele vai ficar vazio né, que não tem nenhum CD, certifique-se que na sua máquina não há CD. Vamos iniciar. Ainda temos algumas configurações, ele faz boot automático em 3 segundos né. Vamos. Vamos lá. E aí Você já pode ver o logo do Fedora Na inicialização E aí 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 Vamos fazer o restante das configurações aí Que falta Avançar Ele dá um bem-vindo, né Seu sistema ele já está instalado Vamos avançar Avançar novamente Informações de licença aí É bom dar uma olhada Nome completo Do usuário Nome de usuário Uma senha para o seu usuário Esta senha não é de administrador Notem que ele te fala se a senha é razoável ou não Está vendo Para trabalhar Avançar Data e hora Confira se a data e hora estão corretas aí Avançar Aqui é um perfil de hardware Se você quiser enviar Para eles Estarem Visualizando Melhores Configurações aí Isso ajuda no desenvolvimento do Fedora Você pode selecionar Enviar perfil Vamos manter Não enviar Por enquanto Ele pergunta Se você quer mesmo ou não Aí fica a sua escolha, né Eu vou dar Não enviar aqui Para a aula E ele começa a carregar A área de trabalho Note que ele já te deu aí A tela de login Coloque sua senha de usuário O carregamento Do Fedora Está um pouco lento Devido a máquina virtual Pode estar ajustando As configurações Para mais memória Ou mais processador Mas o desenvolvimento Dele é muito mais rápido Do que aparenta Aqui na máquina virtual Sua área de trabalho Foi carregada Clique em Atividade Para iniciar o uso E você terá aí Já o Fedora instalado Detalhe Para quem for Desligar a máquina Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Para desligar a máquina Para desligar a máquina Clique no seu usuário Desligar De forma correta Onde você pode reiniciar Ou desligar Bem Nessa aula Já terminamos Até a próxima